Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, eu sou Regina Stein, do Ateliê Maria Rê. Nesta aula, vamos aprender a fazer um ponto de crochê chamado ponto sombras. Vamos aprender? Nossa amostra será feita com linha Bela da Pinguim e agulha de 2,5mm, mas você pode usar a linha e a agulha de sua preferência. Este é um ponto múltiplo de sete mais três. Para a nossa amostra, nós faremos, então, 28 correntinhas mais três, num total de 31 correntinhas. A primeira delas será mais soltinha e nós vamos ajustá-la no final da primeira carreira, mas ela entra na contagem. Então, faremos 31 correntinhas. ... Vamos iniciar, então, a primeira carreira. Na quarta correntinha a contar da agulha, nós faremos quatro pontos altos, todos dentro da mesma correntinha. ... Feito isso, nós vamos pular seis correntinhas da base, na sétima correntinha, nós faremos quatro pontos altos, dois, duas correntinhas e mais quatro pontos altos, todos dentro da mesma correntinha. Então, quatro pontos altos, duas correntinhas, mais quatro pontos altos. Dê uma puxadinha com os pontos para o lado para que tudo caiba dentro da correntinha. Vamos agora pular mais seis correntinhas. na correntinha seguinte, na sétima, nós repetiremos esse leque. Faremos quatro pontos altos. sempre puxando um pouquinho os pontos para o lado, para que eles caibam. Duas correntinhas, mais quatro pontos altos. Vamos, outra vez, pular seis correntinhas e fazer outro leque. Então, quatro pontos altos. Duas correntinhas e mais quatro pontos altos, todos dentro da mesma correntinha. Vamos pular seis correntinhas e, na última correntinha, nós faremos cinco pontos altos. Naquela que ficou mais soltinha. Feito isso, vamos pegar a ponta da linha e vamos puxá-la para ajustar esta última correntinha aqui, assim não se forma aquela pontinha aqui no início. Completamos, então, a primeira carreira. Vamos fazer agora a segunda, nós vamos virar o nosso trabalho. Vamos fazer três correntinhas. Em seguida, dois pontos altos aqui junto das correntinhas. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E vamos fazer cinco pontos altos aqui dentro desse espaço de correntinhas do leque. Duas correntinhas. Vamos para o próximo leque e no espaço de correntinhas faremos cinco pontos altos. Duas correntinhas. Nós vamos repetir esta sequência de duas correntinhas e cinco pontos altos dentro do leque até o final da carreira. Então, duas correntinhas. Cinco pontos altos dentro do leque. Duas correntinhas. E agora, aqui no finalzinho, sobre as correntinhas do início, aqui, nós faremos três pontos altos. Duas correntinhas. E completamos a segunda carreira. Vamos agora fazer a terceira carreira. Nós vamos virar o nosso trabalho. do vídeo. E vamos iniciar com duas correntinhas. Agora, dentro desse espaço aqui de correntinhas, nós faremos quatro pontos altos, duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Então, quatro pontos altos. dois correntinhas e mais quatro pontos altos aqui nesse mesmo espaço. dois correntinhas e mais quatro correntinhas. Formamos outro leque. Agora, nesse outro espaço aqui, faremos mais um leque. Quatro pontos altos. dois correntinhas e mais quatro pontos altos aqui nesse espaço. nós vamos prosseguir fazendo esses leques nos espaços até o final. Então, no próximo espaço, mais quatro pontos altos. dois correntinhas e mais quatro pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Duas correntinhas e mais quatro pontos altos aqui nesse mesmo espaço. No próximo espaço, outra vez, quatro pontos altos. dois correntinhas e mais quatro pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Duas correntinhas e mais quatro pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Agora, sobre a última dessas correntinhas do início da carreira anterior, nós faremos um ponto baixo. Completamos a terceira carreira. Vamos agora fazer a quarta carreira. Nós vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer cinco correntinhas. dois correntinhas e mais quatro pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Aqui nesse espaço de correntinhas do leque, nós faremos cinco pontos altos. dois correntinhas e mais quatro pontos altos aqui nesse mesmo espaço. E no próximo espaço, mais cinco pontos altos. dois correntinhas e mais quatro pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Duas correntinhas, no próximo espaço, cinco pontos altos. dois correntinhas e mais quatro pontos altos aqui nesse mesmo espaço. no próximo espaço, cinco pontos altos. Chegando aqui no final, como essa distância é muito grande, para terminarmos esta carreira, nós faremos um ponto alto duplo. Vamos dar duas laçadas, introduzir a agulha lá no ponto baixo, puxar a linha. na linha, temos quatro alças. Vamos puxar a linha e tirar duas, puxar a linha e tirar duas, concluir o ponto. E terminamos a quarta carreira. Faremos agora a quinta carreira. Vamos virar o nosso trabalho, vamos fazer três correntinhas e sobre este ponto alto duplo aqui da carreira anterior, nós faremos quatro pontos altos. Agora, neste espaço de correntinhas, nós faremos dois, quatro pontos altos, duas correntinhas, quatro pontos altos, formamos o nosso leque. o nosso leque. Esta será uma carreira com este tipo de leque. Então, no próximo espaço, vamos repeti-lo aqui. Quatro pontos altos, dois, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, 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 seis. Duas correntinhas, mais quatro pontos altos. Dois. No próximo espaço de correntinhas, outro leque. Quatro pontos altos. Duas correntinhas. Mais quatro pontos altos. Chegando ao final, nós vamos pular uma correntinha aqui do início, na segunda correntinha nós faremos quatro pontos altos. Mais quatro pontos altos. Completamos a quinta carreira. Nós vamos repetir da segunda até a quinta carreira por quantas vezes desejarmos até alcançarmos o tamanho que queremos para o nosso trabalho. Chegando ao final, a linha já está cortada, vamos arrematá-la passando por dentro da alcinha do ponto e puxando. Agora vamos passar esta ponta por uma agulha de tapeçaria e vamos escondê-la por trás dos pontos. Vamos passá-la por trás de alguns pontos. dois pontos altos. E vamos cortá-la. Nossa amostra está concluída, ela foi feita sobre 31 correntinhas de base por 10 carreiras. dois pontos altos. Você gostou deste vídeo? Então curta, se inscreva no canal, se você quiser conhecer nossos projetos de amigurumi, acesse o site ateliemariare.com.br. Vejo você na próxima aula. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.